Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Laércio. Nós vamos ter um curso completo de redação. Completo! Então já se inscreva no canal, desce o like e vem comigo. Olha só, vamos trabalhar tipologia textual, né? Eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de texto que nós temos para entrar na dissertação. Depois de falar um pouquinho da dissertação, eu vou falar sobre a estrutura do texto dissertativo-argumentativo, que é o mais solicitado no Enem em concursos e vestibulares. Já lembrando que este vídeo serve para o Enem, concursos, vestibulares, programa de avaliação seriada, tudo que cobra aí redação, beleza? Então, olha só, vamos trabalhar o item 4 também, o título, como construir bons títulos, beleza? Se você tem que colocar ou não e quando colocar, quando você decidir colocar um título, tem que ser um título atrativo, eu vou falar um pouquinho sobre isso, beleza? A introdução, item 5, vou falar como você pode começar o seu texto e estruturar a introdução, que é o parágrafo, vamos dizer assim, um dos mais importantes, porque é o primeiro contato que o avaliador vai ter com o seu texto, beleza? Item 6, vou trabalhar um pouquinho o desenvolvimento, como construir bons desenvolvimentos, bons parágrafos do desenvolvimento no seu texto. Olha só, item 7, a conclusão, como fechar o seu texto, aí se for de concurso, se for de Enem. Por exemplo, se for de Enem, tem a proposta interventiva, se for de concurso, por exemplo, a Banca Iades, tem ali uma proposta, uma elaboração crítica. Então, nós vamos trabalhar em relação à conclusão, este último parágrafo, beleza? Vou falar um pouquinho sobre a estrutura do parágrafo. Olha só, a redação tem sua estrutura e cada parágrafo também tem a sua microestrutura, vou falar sobre isso. Repertório sociocultural, como você criar argumentos para defender o seu ponto de vista, falar sobre determinado assunto, trazer várias áreas do conhecimento. Vou falar sobre isso, item 9. Item 10, olha só, tipos de argumentação. Nós vamos ver quais são os tipos de argumentação que você pode utilizar no seu texto, tá? Citação, exemplificação, alusão histórica, causa e efeito, vou falar sobre isso. Olha só, 11, tipos de coesão textual, os elementos coesivos que você pode utilizar no seu texto, quais são os tipos de coesão referencial, coesão lexical, coesão por substituição, tudo isso você tem que saber para construir um bom texto, beleza? Item 12, olha só, principais erros gramaticais. Aqui nesse item, eu vou falar um pouquinho sobre os principais erros que os alunos cometem nas suas redações. Item 13, olha só, a importância da revisão textual. Vou falar um pouquinho sobre isso, porque muitas pessoas acabam errando e perdendo pontinhos na sua redação por conta da falta de revisão do texto antes de passar a limpo. Vou falar sobre isso, né? Eu já tenho uma grande experiência de correção de texto dos meus alunos e eu percebo muito isso. Eles sabem engrafar uma palavra, mas tem dificuldade, porque não fazem essa revisão e acabam errando a palavra quando vai passar a limpo. Vou falar sobre isso. Vou falar item 14, critérios de avaliação, e aí nós vamos focar no Enem, concursos e vestibulares, ou seja, este vídeo vai ajudar todo o público que vai trabalhar com redação, tem que fazer uma prova discursiva, beleza? Vou analisar um texto modelo também, para vocês perceberem como construir um bom texto. Aqui eu peguei um texto nota mil do Enem, para vocês analisarem, serve aí para concursos, vestibulares, como eu falei. E eu vou, no item 16, eu vou apresentar 10 temas, 10 temas para vocês praticarem, beleza? Vem comigo então, vamos começar aí com tipologia textual, ok?